Os senadores aumentaram de 4 a 10 vezes os valores das multas de trânsito para manobras e comportamentos ilegais, como pegas, competições e ultrapassagens perigosas. Disputar corrida ou forçar veículo em sentido contrário a desviar para o acostamento terá multa de R$ 1.915,40. Para outras manobras, como cavalo de pau e ultrapassagens pelo acostamento, a multa será de R$ 766,16. Um terço dos acidentes de trânsito no Brasil são vitimados por ultrapassagens perigosas e direções temerárias. A intenção dos senadores é reduzir as mortes no trânsito no Brasil. Por ano, são mais de 40 mil, segundo o Ministério da Saúde. 30% delas, resultado de colisões frontais. Poucas coisas indicam mais o atraso da civilização no Brasil quanto a maneira como nós tratamos o trânsito. É injustificável que nós tenhamos mais mortos no trânsito como nós temos do que em quase todas as guerras que estão acontecendo nesses últimos anos. O que nós temos o trabalho de R$ 1.915,00?